Música Desde já quero agradecer a você que se inscreveu no canal Deixou seu like e ativou o sino das notificações Para que não possa perder nenhum conteúdo E você que ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Deixou seu like e ativou o sino das notificações E o esporte tem uma grande dor de cabeça Para solucionar no ataque Vamos lá para o nosso vídeo E o Anderson Moreira vai ter uma dor de cabeça Para solucionar nesse ataque do esporte A gente viu agora no final de semana Sábado Que o Labandeira Saiu machucado do campo Ainda no primeiro tempo Então Vai ser complicado para Anderson Moreira Solucionar esse problema ali na frente Do ataque O Labandeira saiu com dores Com dores no joelho Será esse desfalque da equipe Pelo menos por 30 dias O Facundo Labandeira vai desfalcar o esporte Em suas competições Por conta de um trauma Na região do joelho Onde ele machucou Além do atacante uruguaio Tem Tem outros nomes também O uruguaio tem 6 gols Na temporada rubro-negra E ainda Também tem o meia-jorginho E o lateral direito Eduardo Em recuperação Em transição No time do esporte Ambos Ambos eles São titulares No time Todos eles São os titulares No time E realmente Preocupa A situação Do time do esporte Com esses desfalques Porque são nomes Que Podem mudar Ali O jogo Pode mudar o jogo Do esporte O Jorginho contudo Deve retornar ao time Para essa quarta-feira E Eduardo Tem a previsão De voltar Na final Da Copa do Nordeste Contra o Ceará Porém Ele treinou ontem Com o time Com o elenco O atacante Edinho Treinou também Mas preocupa Preocupa também Porque o esporte Vem em uma sequência De jogos Muito forte O calendário Do esporte Está muito apertado E Isso Preocupa Muito Muito mesmo Com Esses desfalques Que o esporte Vem tendo Que são peças Muito fundamentais No time E preocupa Para a partida São dúvidas Na partida O Labandeira Está na ilha Do Retiro Desde o ano passado Que foi contratado Para disputar A Série B E tem sido Um dos titulares Na ponta direita E fica revezando Sempre ali Com o Edinho O Labandeira Fica sempre revezando Com o Edinho Uma hora Entre o Edinho Outra hora Ele é o titular O Facundo Labandeira Outra hora O Edinho É titular E assim Vai revezando Entre o time Facundo e Edinho E são peças Que o esporte Tem Que estão machucadas O Facundo Labandeira Vai passar 30 dias Em recuperação E Edinho Não Edinho Vem voltando Mas mesmo assim Ainda preocupa Um pouco Porque Caso ele se machuque A gente vai ter Um grande desfalque No time No elenco do esporte E se você não é inscrito Se inscreve aí No canal Deixa seu like Ative o sino E dar notificações Para que a gente possa Crescer cada vez mais Da forma que a gente Está crescendo Valeu Até a próxima Vem, 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 vem